Voltamos ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O repórter Adilson Mastelari acompanhou a reunião, onde o BID colocou 12 bilhões de dólares à disposição do Brasil até 2014. Adilson, nós já temos uma definição de como o Brasil vai usar esse dinheiro? Lúcia, esse dinheiro vai ser investido principalmente em programas sociais e também projetos da Copa do Mundo de 2014. No encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, disse que conversou sobre vários temas, como o fortalecimento da integração entre os países da América Latina. Moreno adiantou que vão ocorrer mais investimentos na construção de rodovias internacionais que vão aí favorecer o fortalecimento dessa integração. O presidente do BID comentou também sobre a liberação de mais recursos para a realização da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A Copa tem muitos projetos, por exemplo, nós estamos trabalhando com prefeitura e também com o estado de Rio de Janeiro. Tem ali os programas de trabalho em favelas, por exemplo. Tem também trabalho de trem rápido, que nós fizemos alguns dos estudios técnicos. Estamos trabalhando, por exemplo, em outros estados também, em temas urbanos. Enfim, tivemos uma muito boa conversa também com o ministro do Esporte, que estava lá. E nosso equipo vai fazer seguimento a todos esses temas muito intensamente nos próximos meses. Bem, o presidente do BID também elogiou o programa Brasil Sem Miséria e disse que o banco vai investir nessa iniciativa que ele classificou como inovadora. Nós creemos que nossa participação fundamentalmente pode ser o seguinte tema. Capacitação técnica de equipes, especialmente em aquelas prefeituras, cidades que são pequenas, onde vocês têm mais problemas de pobreza. justamente quando você encontra problemas de pobreza, também encontra situação técnica débil de as pessoas de governo que trabalham lá. Então, nós queremos apoiar isso e também ajudar a tema de medicão de impacto. Porque não somente a coordenação institucional, mas a medicão de impacto é muito importante. Bom, e agora à noite, a presidenta Dilma Rousseff embarca para Assunção, no Paraguai, onde participa da cúpula de presidentes dos estados do Mercosul e estados associados.